Quer saber quais os calçados que vão bombar na nossa Primavera-Verão 2022? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo do quadro mais amado deste canal, que é o Tá Na Moda, onde a gente senta, bate papo sobre todas as tendências, tudo que tá na moda, tudo que vai bombar, será hit-hot aí na nossa próxima estação. E agora estamos falando, então, do verão, né, 2023, Primavera-Verão aí, 2022 pra 2023. E hoje eu trouxe, então, 15 tendências de calçados pra poder compartilhar tudo com vocês. Quais os modelos, as cores, tudo que mais vai usar, eu vou trazer aqui hoje, tá? E eu vou começar com nada mais, nada menos do que a... Fisherman. Gente, eu adoro que eu tô aprendendo inglês e tudo, eu quero saber como pronuncia certinho, mas é Fisherman, acho que é assim, né? Então, ela sim, gente, é a mais polêmica, então já vamos começar com polêmica por aqui, tá? Vou arredando aqui um pouquinho pra ir deixando as fotos pra vocês. Pra quem não sabe, a sandália, né, o sapato Fisherman, nada mais é, gente, do que aquela sandália pescador, é o nome mais chique que a gente dá pra ela. Ela promete ser tendência aí nessa próxima estação. E, gente, é muito polêmica, mas muito polêmica. E antes de mais nada, já quero saber de vocês aqui embaixo, o que vocês acham desse calçado, gente? Gente, se você usa, não usa, será que a gente vai pagar a língua? Porque até então eu torço o nariz. Mas nós já estamos vendo ela, inclusive já está chegando aí em fast fashion, né? Então, gente, quando a moda vem da passarela, já está chegando nas lojas, a gente vê que realmente já tá pegando o negócio, né? Eu tô vendo ela em rasteira, tô vendo em modelo de salto, até salto tratorado eu vi ela, gente, até salto alto. Ou seja, é um modelo que promete pegar aí na nossa primavera e verão. Vamos ver se essa eu vou pagar a língua, porque tem uma outra aqui que eu já paguei língua e eu vou trazer tudo pra vocês. Mas esse modelinho aí também, pra quem gosta, né? Ele traz um estilo mais borro ali no look. Fica super estiloso, gente. Promete dominar aí o dia a dia da mulherada. Então, se você também gosta, amor, pode apostar, porque ele também tá na moda. Segunda polêmica. Tan, tan, tan. Eu passei os tambores, gente. Gladiadora. Sim, ela voltou. O ódio, ou você ama ou você odeia, né, gente? O ódio, o amor da mulherada, hein? A gladiadora, gente, ela foi muito usada, mas muito, muito, muito usada mesmo há um tempo atrás. Ou eu que usei gladiadora, tá? Então, a gente tá vendo muito a volta aí, né, dos anos 2000, dessas tendências retomando. E a gladiadora não seria diferente. Ela já tem ganhado o coração de muitas fashionistas. Os looks lá fora, né, das gringas, nós estamos vendo elas usando muito. E aqui também no Brasil, eu já estou vendo várias influências usando. Ou seja, como eu sempre digo aqui, ninguém é obrigado a nada. Você vai aderir aí, você vai usar o que você gosta, tá? O que tem a ver com o seu estilo. Mas se você gosta da gladiadora, amor, pode apostar, porque ela também é tendência e tá na moda. Só que, gente, vamos recapitular aqui uma coisa. Quando a gente fala de volta aí dos anos antigos, né, voltas de tendências, vamos dizer assim, ela sempre vem um modelo releitura, tá? Ah, então não quer dizer que é aquela gladiadora que você guardou aí há 10 anos no seu guarda-roupa, 20 anos no seu guarda-roupa, que vai usar agora de novo. Então, assim, todos os momentos, gente, todos os tendências, até, por exemplo, a gente tá vendo a volta da cintura baixa. Não é a mesma calça cintura baixa que a gente usava há um tempo atrás. São releituras, as modelagens, né, tudo vai aprimorando e vai ficando mais bonito, assim, né, pra nossa atualidade, tá bom? Então, muitas das vezes nem compensa a gente ficar guardando peças e falar, ah, a moda sempre volta. Volta, gente, mas ela volta repaginada. A gente tá vendo, por exemplo, muito blazer usando, mas não é aquele mesmo blazer que se usava, né, antigamente. É uma peça mais chique e tal. Então, isso serve pra tudo, inclusive os sapatos, tá bom? Só pra deixar bem a pá aí pra você, porque às vezes você, como eu, tem uma memória até com aquela gladiadora, mas a gente tem visto umas gladiadoras bem atuais, assim, bem diferentes. E olha, não sei se, nem vou dizer que dessa água eu não beberei, porque daqui a pouco eu estou bebendo de canudinho. Eu viro lá com a mim, como já sabem aqui as minhas amores. Tô tomando aqui um cafezinho, gente, pra poder respirar um pouquinho, porque é muita tendência babada, tá? Já comecei com duas grandes polêmicas aí, se preparem, porque tá muito top esses sapatos agora calçados 2023, tá? Terceira, então, também polêmica, gente. Plataforma, isso mesmo. A gente tem visto muita, muita, muita plataforma. E assim, quando eu digo plataforma, também, gente, não é a mesma plataforma que se usava atrás. Agora ela tá vindo também bem repaginada, né, bem atualizada, vamos dizer assim, toda colorida, com as tirinhas assim em cima. Gente, eu tinha um pouco de receio, tá, de plataforma e da próxima que eu vou falar aqui, mas agora, enfim, tem ganhado o coração aí, inclusive o meu coração. As plataformas, a gente tá vendo muitos looks, assim, bem fashion mesmo com elas, então, tô achando bem bacana essa moda, né, essa tendência de plataforma. Pra sair um pouco também, gente, desses sapatos tão baixos que a gente usou aí nesses dois, né, quase três anos, sei lá, de pandemia, foi muito tempo, assim, no conforto. Então, agora aí, a mulherada, acho que tá querendo um up, um salto, depois daquele salto, né, da Versace, que fez super sucesso, que é aquela salto rosa, então, a gente viu a plataforma ganhando força e a próxima, que é a meia-pata, isso mesmo. Amora, qual a diferença, a plataforma meia-pata? Bora lá. A plataforma, gente, é aquela que tem o solado todo inteiro, tá, então é como se fosse um bloco mesmo, um bloco todo ali no solado. A meia-pata, ela tem um alto na frente e um alto atrás, e essa, gente, eu paguei língua bonito, porque eu falei que eu nunca mais ia usar esse modelo de sapato, gente, eu tinha pavor de meia-pata, e eu já mostrei pra vocês que eu comprei três meia-pata. Uma delas, gente, é essa daqui, a azul, inclusive eu tô com várias comprinhas aqui já, pedi pra primavera e verão de calçados, eu vou ir mostrando no decorrer do vídeo pra vocês irem tendo uma noção do que eu tô falando, tá? Mas essa daqui, a azul, gente, é a coisinha mais linda da vida, e é uma das minhas meia-pata, porque, como eu disse, eu comprei três, eu comprei essa azul, comprei uma que é off-white com o bico fechado, e comprei uma rosa bem semelhante a essa, mas não é brilhante assim não, tá? É tipo de corino. Mas, enfim, o negócio é que a meia-pata, que é esse modelo aqui, tá na moda, amor. Então, se você gosta, né, quer aí voltar a ser uma boneca, gente, porque eu confesso que eu me sinto uma boneca usando essa sandália. Se você também quer voltar aí com essa modinha de sapato Bratz, né, podem apostar também, porque a meia-pata tá na moda. E a tendência de número cinco é... Birkins. Isso. Birkins. Birkins. Amores, nos primeiros vídeos aqui, né, eu falava assim, as palavrinhas em inglês meio... Aí me corrigiam aqui nos comentários. Ai, amores, agora eu tô nojo, porque eu estou fazendo aula de inglês, já já a gente vai melhorando todas essas pronúncias, porque, né, o mundo fashion vem as palavras muito lá de fora, e eu adoro. Mas, enfim, bora voltar aqui. Essa sandália, gente, nada mais é do que uma papete chinelo, vamos dizer assim, tá? Pra trazer pra nossa linguagem aqui. Sabe a papete que fez muito sucesso, né, esse ano? Ela também vai continuar, tá? Ela tem ganhado vários modelos, a papete, gente, de corda, de amarrar. Eu comprei até uma linda aqui, vou mostrar pra vocês. Mas a papete, ela tem, né, um pouco assim de amarração na perna. Geralmente, ou tem uma tirinha atrás, ou ela amarra por toda a perna. Essa é a papete. Essa, Birkins, né, que a gente falou aqui, ó... Birkins. Birkins. Ela, gente, é um chinelo de enfiar o pé. Ela já foi usada muito. Eu lembro que a minha irmã era apaixonada por esse sapato na nossa adolescência. Ela usou demais. E esse aí é o modelinho chinelo, que tem duas tiras, assim, em cima, largas, né? Geralmente tem até uma fivela, assim, nessas tiras. E você só enfia o pé. Então, assim, modelo muito cara de verão, né? E ele promete também ganhar aí, né, as ruas, as vitrines. Então, também a gente pode dizer que veja muito essa Birkins usando tanto quanto a papete, que continua em alta, tá, amoras? Todas essas tendências que eu estou trazendo aqui pra vocês não é de se desfazerem dos sapatos antigos, sair comprando sapato que nem uma louca. Não, é pra vocês ficarem informadas, porque a gente adora uma informação de moda. E aí você pode continuar usando os anos que você tem, né, que você se sente confortável. Plumas, por exemplo. Muita gente me perguntou se vai continuar em alta. Ela, assim, deu uma diminuída, mas também a gente vai ver, tá? Em alguns calçados eu vi ainda plumas. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês a minha mais nova papete, né? Porque essa daqui não é só chinelinho. Ela é essa daqui, gente, coisa mais linda da vida. Bem a cara do verão. Esses dias eu até montei uma produção com ela, com um look preto, né? Um blazinho preto, uma saia preta. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Porque aí deu uma quebrada um pouco no colorido demais, tá? Pra ocasião que eu queria. Mas ela é linda. Vou montar com certeza looks bem coloridos, bem verão com ela. É essa daqui, ó. De corda, que também vai usar muita corda, tá? Então, tá na moda a papete e agora a Birkins. Tendência de número 6. Sandálias de amarrar. Essa, gente, eu tô batendo na tecla com vocês. Não é de hoje, tá? Então, gente, as sandálias de amarrar, elas vão usar muito. Eu falei até no vídeo de tendências, no geral, de looks e tudo, né? 50 tendências do verão 2023, né? Primavera, verão. Se você não viu, vai lá pra ver. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, aqui em cima no card. Corre lá pra assistir, pra vocês ficarem aí antenadas em todas as tendências de looks, tá? Mas eu falei por lá que as amarrações vão usar muito, gente. Então, amarrações no geral. Tanto nos looks, quanto também nos sapatos. E quando a gente diz sandálias de amarração, gente, eu digo em tudo saltos rasteiras, tá? Então, a gente tá vendo aí, como eu disse, muito salto alto. Mas também a gente vai vendo os modelinhos rasteirinhas, até essa papete, né? Então, ao invés de ter só tirinha ali no calcanhar, ela também tem amarrações na perna. Então, se você, assim como eu, é apaixonada por sandálias de amarração, gente, porque eu acho que deixa a mulher super feminina, a gente, como disse aí, da gladiadora, né? Então, a gente vai ver muita coisa subindo pelas pernas. Acho é caro do verão, até porque a gente usa muita roupa curta, né? Agora, assim, shortinho, vestido e tal. Então, fica muito bacana com essa combinação e com essas propostas de look. Podem apostar também nas sandálias de amarrações. Próxima tendência aqui, amoras, são os brilhos, pedrarias, strass. Gente, a gente já viu que é muito shine, shine, shine aí. Toda moda vai ter muito brilho, muito que vai ter. E nos sapatos também não seriam diferentes, tá bom? Então, muito tipo de pedraria, de laço. Sabe aqueles laços, assim, em cima do peito, né? Do pé? Eu deixo uma foto aqui pra vocês verem. Aqueles laços todos em pedraria. Eu comprei uma linda, uma rasteira linda. Não é de laço, ainda estou namorando uma de laço. Em breve, vocês vão me ver como é de laço que eu tô namorando. Mas comprei essa daqui, que é a coisa mais linda na Renner, gente. E ela tem essas pedrarias aqui em cima, tá vendo? Como se fosse esses strass, né? Esses brilhinhos aqui, assim. E outra tendência também, gente. Eu falei aí das gladiadoras, das amarrações. Isso daqui também eu estou vendo muito, tá? Que são como se fossem essas molas, assim, na perna. Que nada mais é do que uma mistura aí de gladiadora com amarração. Tudo isso que eu disse pra vocês que sobe pela perna. Eu vi isso daqui tanto em salto quanto em rasteiras, tá? Essas aqui estão muito lindas, gente. Como é nova, eu acredito, né? Que ainda deve ter aí no site da Renner. Eu deixo o link de todas elas que eu comprei aqui embaixo pra vocês. Mas tá um chuchuzinho, né? E esse tom de pink, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, até a bolsinha. Olha isso daqui. A eu, né? Vindo aqui mostrar meus comprinhos no vídeo de estar na moda. Mas é porque isso aqui, gente, é a cara do verão. Olha esse combo. Então, assim, olha. Até com pink, pink, a gente vai ver muito pink. Mas esse combo aqui, infalível pra arrasar nos looks de verão, né? Eu já montei aí, por exemplo, né? Nos provadores que eu fiz esses dias. Um combo tudo azul com isso daqui. Tudo verde com isso daqui. Rosa. Eu deixo até as fotos aqui do lado, se eu achar. Pra vocês verem o tanto que isso daqui dá um up na produção, sabe? Então, às vezes, você tem dificuldade de colocar cores nas roupas. Invista em calçados e bolsas coloridas, porque é uma super aposta. E se vocês quiserem também, eu trago as tendências de bolsinhas por aqui, tá? Tendência de número 8, gente. Mocassim. Ele mesmo. Um mocassim troturado que a gente viu aí, né? No inverno. Que é este daqui. Eu adquiri coisa mais linda. Esse daqui é da C&A. Não sei se ainda vai ter no site. Se tiver também, deixo o link aqui pra vocês. Ele é nesse croco, assim. Eu tô trazendo pra ficar mais fácil de exemplificar, né? O que que eu tô falando. Mas é a coisinha mais linda, gente. Esses mocassins aqui, apesar de ser verão, a gente vê muito sapato aberto, colorido e tudo mais. A gente também tá vendo muita produção com mocassim, tá bom? Então, ele vem já, como eu disse, do inverno, né? Mas ele vai continuar agora numa proposta de verão. Porém, gente, claro que numa pegada mais, né, fresh. Então, às vezes com um vestidinho curtinho, com um blazer super colorido, com esses conjuntinhos que tá super usando de short e blazer, né? Enfim, a gente tá vendo também muita produção de mocassim. Então, se você gosta também, amora, pode apostar. Porque ele também tá na moda e continua aí na nossa primavera-verão. Próxima tendência que eu também não poderia deixar de trazer, porque é nada mais a cara do verão, pra mim, gente, são as tamancas. Não é tamanca, é tamanco, tá? É porque eu brinco das tamancas, de só enfiar o pé, assim. Mas os tamancos também vão ganhar muito aí o verão, gente. É muito prático. Você só coloca no pé, fica tudo ali mais aberto, sabe? Eu acho lindo tamanco, assim, com a perna da calça dobradinha, por exemplo. Ou então, a calça mais curta, tipo essa que eu estou aqui hoje, modelinho cenoura. Inclusive, hoje eu estou toda de pink. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse conjunto todo pink é a coisa mais linda. Ele tem a perninha, assim, um pouco mais curta. Tipo essa modelagem cenoura de calça que a gente fala, né? Então, fica lindo também pra colocar com tamanco, porque mostra mais o peito do pé ali e dá, né, uma alongada nessa parte. Eu adoro. Se você gosta também dos tamancos, podem apostar, tá? Porque vão usar demais agora também no verão. E a gente vai ver muito tamanco diferente, gente. Tamanco colorido, tamanco extraz. Ixi, tô vendo muito modelinho legal de tamanco. Próxima tendência que eu também tô vendo demais da conta são os escarpãs. Isso mesmo, amor. Como eu disse, gente, a gente ficou aí nesse período muito longo de pandemia, com muito conforto, né, de tênis, rasteiro e tudo mais. Então, acredito que agora a mulherada tá querendo arrasar aí nos looks, dar o up nas produções. E nada mais feminino, chiquetoso do que o escarpã, né? Estamos vendo muito escarpã também. E assim, de todas as cores, de todos os modelos. Inclusive, das próximas tendências que eu vou trazer aqui pra vocês, a gente tá vendo o escarpã. E lembram que eu disse do extraz, do brilho, da pedraria? Muito escarpã com pedraria, com extraz, com brilho. Nossa, gente. Escarpã mesmo, de bico fino, tá? Falando em bico fino, a gente tá vendo um pouquinho de volta de sapatilha e também de bico fino. Não sei se vai pegar, mas já comecei a ver. Vamos ver. Porque acho que muita mulher tomou um pouco de ranço, né? A gente deu um afastado da sapatilha, os tênis tomam conta aí, que antigamente a gente usava muito, né? Vamos ver até onde vai. Mas o escarpã, esse sim, pode apostar, porque ele também tá na moda. E claro, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, tá gostando aí de ficar por dentro das tendências, não deixa de se inscrever aqui no canal. A gente tem cinco vídeos aqui toda semana. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo ao meio-dia. Inclusive, semanalmente, o nosso quadro tá na moda. Onde deixo vocês aí antenada de todas as tendências. E agora estamos, primavera, verão. Vai vir muito vídeo de tendência, de calça jeans, tendência de bolsa, tendência de tudo que vocês quiserem. Podem comentar aqui que eu vou gravar pra vocês. Já se inscreve pra não perder. Ativa as notificações e me segue também lá no Instagram. Arroba Tamara Geis. Eu tô por lá, gente, todos os dias com vocês. Mostrando os bastidores, meu lifestyle e também achadinhos, né? Promoções, tem muita coisa lá também. Então já acompanha lá pra gente ficar bem juntinhas, tá bom? Tá bom, Amora, já estamos por dentro aí desses dez modelos, né? De sapatos que prometem agora na primavera, verão. Conta mais pra gente sobre os detalhes dos calçados. E é isso que eu vou fazer agora. As próximas cinco tendências, eu trouxe um pouco mais de cores, modelos, né? Material e tudo. Então já vou começar falando com vocês das cores vibrantes. Isso mesmo. A gente tá vendo muita, 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 muita cor pra este verão. Gente, se o nosso inverno já foi colorido, vocês imaginam o verão. Então, assim, principalmente, ó, rosa, azul, a gente vai ver muito. Rosa e azul, gente, essas aí vocês podem, assim, apostar de olho fechado, claro, se você gosta, né? Verde também, tô vendo muito calçado verde. Verde lima, verde bandeira, né? Aquele verde botega que a gente denominou. Então, muitos calçados, Amora, de cores vibrantes, principalmente monocromático, de uma cor só. Por exemplo, esse salto. Você não vê outra cor aqui, é tudo azul, gente. O salto é azul aqui, é azul aqui, é azul. Tipo, todo o mesmo tom. A gente, principalmente, como eu disse pra vocês nas tendências, né, de verão, a gente vai ver muito look do pé à cabeça da mesma cor. Então, ó, estou aqui de blusa rosa, calça rosa. E aí a gente coloca um batom rosa, um brinco rosa, uma bolsa rosa, um sapato rosa. Aquele look cair na tinta vai se usar muito. Então, por isso também os calçados aí estão vindo todos nessas cores super vibrantes, pigmentadas e de uma cor única, tá? Podem apostar também que esses calçados coloridos tá na moda. E a próxima tendência que eu também não posso deixar de falar aqui com vocês são os metalizados. Isso mesmo, calçados metalizados no geral, tá, gente? Mas, principalmente, o dourado. Até fiz um provador essa semana lá na C&A, experimentei uma rasteirinha com dourada, com as duas tiras, assim, em cima, dourado bem, sabe? A gente vai ver muito metalizado no dourado. Estou vendo até bolsas também, né, no dourado. Mas, tá, além do dourado, se você não gosta, também vai ter metalizado prateado e coloridos. Então, metalizado lilás, rosinha, muita coisa metalizada. Aquele brilho, assim, no próprio coisa. Inclusive, essa sandália aqui, ó, tá vendo que ela tem um brilho? Ela não é metalizada, tá? Mas é um setinho, assim, brilhoso. É porque, como eu disse pra vocês, é shine, shine, shine. Muito brilho, amor. Então, o metalizado também promete, aí, tomar conta das fast fashion, das lojas, vitrines, passarelas, dia a dia da mulherada, nessa primavera, verão, 2023. A tendência de número 13, agora, eu até falei com vocês, também, no vídeo de tendências que vai usar demais da conta, que é os saltos arquitetônicos. Isso mesmo. É aqueles saltos diferenciados, gente. Tudo quanto é modelo de salto que sai do clássico, vamos dizer assim, que sai do salto normal, tá? Então, aquele salto que é fininho, com a ponta mais aberta, aquele salto que é, tipo, um triangulozinho de salto, muitos saltos diferentes. Então, acho que já deu pra perceber que é muita volta de salto alto, né, gente? Inclusive, como eu tô reforçando aqui, nesse pós-pandemia, nós estamos vendo muitas festas voltando, né? Acho que a mulherada quer dar um up aí nas produções. Então, muitos saltos altos diferentes, como eu disse, salto alto agulha, salto alto triângulo. A gente vai ver muito salto alto. Além do que eu já disse pra vocês, das maiapatas, plataformas, né? As tamancas. Enfim, podem apostar aí que se você gosta também de um salto alto pra dar um up na produção, também tá na moda. Tendência de número 14 é um pouco polêmica também, tá? Que nada mais é do que o vinil plástico. Sabe aquela transparência no calçado? Pois é, a gente tá vendo muita volta das transparências. Eu estou vendo já nas lojas também. Então, eu fui até na C&A esses dias, vi uma sandalinha linda. Eu acho que até fiz provador com ela pra vocês, que tem duas tiras, assim, de verniz em cima. E o salto também nessa transparência. Então, a gente vai ver muito esses modelinhos, né? De vinil, de plástico, gente. Essa Fischner, por exemplo, que a gente falou, né? Que é esse modelo pescador. Eu vi de plástico também, gente. Me lembrou Melissa. Quem é aí da época, né? Que Melissa era uma febre. Tá voltando essa moda aí das transparências. E essa transparência, gente, também no colorido. Então, como eu disse, no plástico, no rosa, no verde, né? Em todas essas cores. Também não sei, né? Se eu vou usar essa moda. Eu nem digo mais aqui, gente. Eu uso essa, nem uso. Porque depois vocês vão me ver aí pagando língua. Então, eu já prefiro nem comentar. Mas eu quero saber de vocês. Vai comentando aqui embaixo quais as tendências aí de calçados. Vocês vão usar, não vão usar. Gosta, não gosta. Que eu adoro saber a opinião de vocês. E sempre tô aí vasculhando os comentários. E por último, mas não menos importante, das nossas 15 tendências que eu trouxe aqui hoje. de tramas naturais, amoras. Sabe todas essas coisas aí? A gente já tá vendo, né, gente? Muita palhinha, madeira. Coisas mais naturais. Então, nos calçados também, as tramas naturais promete, tá? Que nada mais é também do que corda, palha. Todas essas coisas, assim, que lembra aí, né? Essa questão do trabalho manual. Até as cordas aqui, como eu mostrei pra vocês, na papete corda colorida, sabe? Essas coisas bem assim. A gente vai ver muito. Então, sapatinhos de palha, eu comprei um, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque a pessoa aqui é apaixonada com mule, né? Minhas amoras já sabem. Eu comprei esse mule aqui, que é a coisa mais linda da vida. É da coleção Atelier, da Renna. Então, assim, uma peça bem exclusiva. Ele tem até as tirinhas. Olha só, gente. Até mule de amarrar na perna. A gente tá vendo de tantas amarrações. Esse mule, gente, é muito lindo. E ele remete isso, ó. A essa coisa mais natural. Tipo um crochê, né? Um tricôzinho. Até comprei também a bolsinha que faz conjunto. Porque ela não se aguenta. Eu amo combinadinhos, como eu digo. Que é o sapatinho com a bolsa. E olha a bolsinha, que lindeza, gente. É o modelinho baúzinho. E ela é toda também nessas tramas, assim, naturais. São as mesmas tonalidades. Tá vendo? Super maravilhoso. Vou usar muito, com toda certeza, agora. Na primavera e verão. Então, um exemplo aí pra vocês, né? Desses modelinhos que vai bombar nessa estação. Bom, minhas amoras. Então, é isso. Trouxe aqui pra vocês as 15 principais tendências que eu estou vendo de calçados do nosso primavera e verão 2023. Espero muito que tenham gostado. Vou deixar o link de todas essas, né? Que eu mostrei minhas aqui embaixo pra vocês. E, claro, vai acompanhando os provadores aí também. Os próximos que eu sempre estou indo em fast fashion. Buscando essas tendências. Montando produções e looks pra vocês. Espero muito que gostem, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus.